Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Você é influenciado. Mais um vídeo lá do canal do Digo. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daqui também foi mais um pedido de um dos mitos lá da Twitch. Eu até vi o vídeo anterior. Provavelmente eu devo estar colocando esse vídeo no mesmo dia que eu coloquei o outro vídeo. Naquele falado sobre a evolução da desconfiança. E, bom, bora ver aqui. Porque, cara, eu gostei daquele vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, eu sou já inscrito no canal do Digo. Eu gosto das opiniões dele. Não vou dizer que é todas as coisas que ele fala que é 100% de... Que eu também concordo, tá? Eu tenho jeito de discordar também. Mas até o momento eu não encontrei um vídeo dele que ele falasse alguma coisa que eu discordasse. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema esse vídeo aí. Pra entender também e eu também poder dar a minha opinião em cima, beleza? Com certeza! Se na verdade é um seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, que delícia! Reita, essa poderosa, a Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mária. Opa, eu falei então. Deixa eu te explicar. Você é influenciado. Ih, rapaz, será? Bem, nós temos aqui um ambiente tranquilo, pessoas passeando de um lado pro outro, vivendo em harmonia, sem nenhum tipo de problema. Porém, no meio de todos, existe uma TV, que infelizmente será causadora de tudo. Mas bem, como eu disse, ainda é um ambiente bonito e tranquilo, onde nós temos três tipos de pessoas, os círculos, os quadrados, e um moço diferente, um moço de chapéu, onde no meio de todos, ele se destaca, e isso é exatamente o que a mídia procura, não porque ela tem segundas intenções, não ainda. E mesmo se a gente quiser dar foco a pessoas comuns, elas, no fundo, são apenas comuns, então ninguém vai assistir. E é por esse motivo que a mídia sempre vai atrás demais, buscando sempre a sua atenção a qualquer custo. Tendo isso em mente, nós sabemos o que é diferente aqui, e é justamente, né, o moço de chapéu. Se nós fizermos uma matéria sobre ele, pessoas irão assistir, e não só isso, elas serão influenciadas. Até porque, se a mídia diz que chapéus são bonitos, significa que muita gente deve estar usando, não é mesmo? O que resulta de uma alteração na moda local. A partir de agora, chapéus estão na moda. Entendi, já. Mesmo que a gente não tivesse, isso não importa, porque pra muita gente, se tá na TV é verdade, mas esse é um pensamento perigoso e que pode trazer muitas consequências. Enfim, por enquanto, tá tudo bem. Todos vivendo em harmonia com ou sem chapéus, mas assim como a mídia tem o poder de colocar algo em alta, ela tem o poder de cheirar. Tudo depende da forma com que a matéria é feita. E se eu tenho que falar que os chapéus não são tão legais assim, pessoas novamente serão influenciadas. Por exemplo, né, os nossos dois espectadores, ao verem a matéria, rapidamente os escondem. E isso mostra como uma simples televisão pode mudar a opinião das pessoas. Mesmo que antes os dois estivessem felizes com suas roupinhas, isso mudou a partir do momento que o que eles pensavam ser tão legal, eu dito que não era mais. Cara, olha só, agora eu vou falar um pouquinho rápido aqui, como eu sempre faço. Cadê? Cadê? Eu não sei onde foi parar o meu outro chapéuzinho, né? Então eu vou ter que pegar o outro aqui, mais ou menos, que eu gosto dele, mas eu gosto mais do outro, né? Que é esse daqui, né? Que é estilo Picbride, tá ligado? E tô falando de Picbride por quê? É o que ele tá falando nessa parte aí, é verdade. Porque, cara, eu comprei um boné desse aqui que é mais igual a... Eu não sei onde foi parar, mas eu acho que o meu filho pegou, deve estar lá no outro quarto lá, mas eu comprei por causa da série, eu achei legal o estilo do chapéu. Ele tá falando de chapéu aqui, eu tô botando aqui só de exemplo mesmo, mas mês do ano também. E meio que me influenciou isso daí. Cara, eu tô vendo que esse vídeo aqui, meu irmão, vou te falar, hein? E meio que fui influenciado pela série, porque eu achei, eu achei estiloso e tal. Tudo bem que esses tipos de chapéu hoje não é a coisa que a gente vê muito em alta, a gente vê mais esses outros bonés mais modernos, mais aba assim e tal, pá, da Mike, pá. Eu, particularmente, curti, comprei, até pra poder usar nos vídeos também, eu só usei uma vez na rua, esse daqui eu acho que usei duas vezes, não vejo problema de usar outras vezes também, mas eu fui influenciado por um programa de seriado de TV. Então essa parte aí, de fato, eu tenho que concordar com o que aconteceu comigo, né? Porém, temos um detalhe aqui, por que essa notícia não aconteceu antes? Porque no primeiro caso foi dito o contrário, que chapéus eram legais e etc, por quê? Por quê, por quê? Aí a gente vai pra uma outra pergunta, quem se interessaria por uma notícia dessas? Naquele momento só havia uma pessoa de chapéu. O máximo que poderia acontecer é ela parar de usar, porém mais ninguém iria dar atenção a uma notícia assim. É justamente por isso que agora, onde muitos se adaptaram a essa nova moda, uma notícia dessa se torna viável de ser feita, pois existe o público-alvo. Bem, esses são alguns fundamentos simples da mídia, não pra mostrar em como ela é um monstro, mas sim pra tentar entender como ela funciona. Até porque se você parar pra pensar, se as coisas boas chamassem atenção, elas seriam o foco, mas pra isso, né, ninguém tem interesse. E é assim que notícias mórbidas, cada vez mais absurdas, buscando o máximo de atenção são as mais robiçadas, resultando, né, em uma mídia que só traz o pior do nosso mundo. Outra coisa que eu tenho que comentar, em relação a essa parada que ele acabou de falar, mano, assim, eu não gosto de Big Brother, ponto. Eu não acompanho isso, e eu não vou mentir pra vocês, as primeiras edições, que eu não lembro quando começou, não sei se foi em 2001, se foi, acho que foi em 2000, né, agora é BBB22, é isso, eu não lembro agora, não sei se foi em 2000, se foi no ano 2000, 2001, que dane-se, não sei, não lembro. Mas eu lembro que as primeiras edições eu cheguei a ver porque realmente era uma coisa, de fato, interessante, né, ver como é que seria o cotidiano de pessoas que não se conhecem dentro de uma casa, mas passou essa vontade. Assim, hoje eu fiquei sabendo que esse BBB que tá tendo agora, é, está sendo o BBB do amor, do respeito, ó. Bom, eu não sei se isso é verdade, vocês que de repente assistem podem confirmar isso pra mim, mas, é, eu posso tirar isso pela minha esposa, ela falou que esse tá sem graça. E ela meio que já falou isso, eu quero ver treta, caramba, tá ligado, eu quero ver corrada. Não, tô brincando, eu não falou isso não, mas ela meio que deu a entender mais ou menos que ela gosta de ver o barrapo, tá ligado. E assim, em comparação ao último BBB que eu também não assisti, mas eu ouvi muitas pessoas falando isso aqui no YouTube, realmente eu tava muito em alta essa questão do BBB na época, por causa dos participantes e por causa dos acontecimentos que estavam acontecendo no último BBB. E esse, realmente, eu não estou ouvindo falar tanto como foi o outro, porque está sendo o BBB do amor, da compreensão, ó, que legal. Eu não tenho como falar isso em relação ao BBB, mas eu percebo que, de fato, isso é uma coisa do ser humano, parece que o ser humano gosta de conflito, o ser humano quer ver o circo pegar fogo, a gente é meio Joker, tá ligado. Agora, nós vamos entrar nesse ponto. E aí, rapaz. Eita, caralho, 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 mas adicionando mais dois. O primeiro sendo um casal em comum, que se ama o mesmo sendo diferente, e o segundo, e o segundo é um quadrado louco, que por algum motivo desconhecido, só sabe gritar com qualquer um que encontra pela frente. E bem, aqui o jogo nos dá duas escolhas. Fazer a matéria sobre a união entre círculos e quadrados, ou então, né, notícia é o horrível caso do quadrado maluco. Sendo assim, eu tentei ir pelo bom caminho, porém, a gente não escolhe como será a notícia, só damos as fotos. Então, o que poderia ser uma matéria boa, que traria união, é alterada pra pior coisa possível. Absurdo, procurem um motel. Sabe quem são os únicos que vão dar atenção a esse tipo de notícia? Caraca. Até porque, como eu disse, nesse momento, eles são os únicos assim. Só que, se você parar pra pensar, essa poderia ser como a do chapéu, poderia ter sido uma casa legal, mas na visão da mídia, coisas boas não chamam a atenção. Então, sendo assim, né, a abordagem, ela foi a pior possível. O que resulta nos dois envergonhados, indo embora, sobrando agora apenas um personagem. Aquele quadrado que assusta os outros. O que é perfeito pra mídia. Algo absurdo, que chama atenção, e que tem como público alvo todas as pessoas que podem eventualmente ser atacadas por ele. Exatamente. Finalmente tiramos uma foto. A matéria, na verdade, ela é bem comum. Simplesmente dizendo que... O quadrado maluco ataca. O quadrado maluco ataca. Porém... Sempre tem um porém, né? Porém, houve consequências. Um dos espectadores fica assustado, com medo de algum momento se encontrar com o quadrado maluco. Mas quando a câmera se afasta, a gente percebe que ele já se foi. Não existe mais nenhum perigo. Só que o problema é que pra esse círculo, cara, ele pode estar em qualquer lugar. O que resulta num círculo assustado, sem saber o que fazer, quando se encontra com qualquer quadrado por aí. Ele vê, lembra do que foi mostrado, e corre. E quando faz isso, a outra parte fica sem entender o porquê. Não tem motivo pra discutir dele. Só que mesmo sendo um caso isolado, sendo o único círculo que faz isso, na visão da mídia, obviamente, é perfeito. Nós temos o público alvo, que seriam todos os quadrados vítimas de um possível preconceito vindo de um círculo. E como eu disse, mesmo que seja apenas uma pessoa fazendo isso, ainda assim, é algo diferente, que chama atenção, e que terão pessoas pra assistir. Então quando tiramos uma foto desse caso, a notícia ainda é bem simples, indo bem direto ao ponto. Círculos têm medo de quadrados. Mas isso não é totalmente verdade. Não são todos, é apenas um. Porém esse erro de comunicação desencadeia o contrário. Pra um dos quadrados que vê essa notícia, se eles não gostam de mim, por que eu deveria gostar deles? E aí, tudo começa a desmoronar. Irritado com a situação, qualquer círculo que ele encontra, o bichinho faz cara feia. E é quase igual ao que acontecia anteriormente, só que ao invés de ter medo, aquele que ele vai ignorar, que é uma justificativa muito maior pra outros acharem isso ruim. E adivinha, né? O que pra sociedade é uma coisa horrível, ocorrendo qualquer tipo de interação entre essas pessoas, pra mídia isso é assunto. E é exatamente o que acontece. Tirando foto do ocorrido, a matéria é a seguinte. Quadrados desprezam círculos. O que resulta no mesmo ódio vindo da outra parte, mas dessa vez muito maior, porque... É, né? Não se trata de alguém com medo de você. Aqui é o caso de alguém que te despreza. Então a reação natural a isso é achar ridículo e por vingança cultivar o mesmo pensamento. Só que a gente tem um detalhe aqui. Assim como da outra vez, a mídia também generalizou a situação e... Cara, do jeito que as coisas estão indo, é de se imaginar que não vai terminar muito bem. Porém, quando essa pessoa se enfurece, aquele casal que vimos no começo volta, junto a eles, aquele quadrado louco que gritava com todo mundo, mas ao invés de terem medo dele, como todos tiveram, dessa vez eles foram amigáveis. Sendo assim, uma coisa rara de se acontecer, o que quando eu vi, rapidamente, teria uma foto, porque aquilo era perfeito, daria pra fazer uma boa matéria. Era uma coisa diferente, tinha um público-alvo estabelecido, mas infelizmente... Mas infelizmente era uma coisa boa. Quando foi exibida, ninguém se interessou. Além de que o jogo deixou bem claro, né? Quem assiste pessoas se dando bem na TV? E é verdade, mesmo que tenha alguns lugares mostrando esse tipo de coisa, esse não é o conteúdo que passa no jornal. E o jogo se acostumou a isso também, como se fosse, por exemplo, o seu superior se negando a exibir coisas boas, exatamente porque ele sabe que elas não vão chamar atenção. Então sim, a minha tentativa de reverter o que tava prestes a acontecer falhou, e o que me restava era noticiar sobre aquele cara irritado. Até porque, né, jornais são diários, eles precisam correr atrás dos assuntos. Mas lembra do que eu disse lá no começo? A mídia sempre vai tentar chamar o máximo de atenção possível, independente das consequências. Sendo assim, a próxima notícia foi... Círculos ou de um quadrado. Caramba. Tudo começou a ruim, ninguém gostou de uma coisa dessa, os dois lados começaram a se odiar, só que isso era maravilhoso pra TV. Então ela começou a aumentar cada vez mais a situação, porque isso era chamativo, todos assistiam, e quanto mais se odiassem, mais momentos absurdos aconteciam, facilitando cada vez mais o seu trabalho. Porque eles não precisavam mais ir atrás de algum ruim. Elas sempre estavam acontecendo. Mas em contrapartida, por conta de tanto ódio que tinha se instaurado, alguns começaram a pedir por paz. Porém, quando você tenta noticiar, o jogo novamente deixa bem clara a situação. A paz é chata, a violência é viral. A paz é chata, a violência é viral. E na boa, isso pode ser facilmente refletido na realidade. Até porque, por exemplo, protestos pacíficos nunca são comentados e ninguém tem importância, só que os que tem vítimas e despesas absurdas a várias famílias, você tem essa notícia o dia inteiro, só que aquilo, né, isso acontece exatamente porque a paz é chata e a violência é viral. E a partir desse ponto, realmente, todos se odeiam. A sociedade que vivia em harmonia já não é mais a mesma, não porque são outras pessoas. Isso não mudou. A diferença aqui são suas visões e opiniões sobre o meio em que vivem. Depois de tantas matérias feitas pela mídia, chegou num ponto em que todos acreditavam nessa mentira. A mentira de que todos se odeiam, porque como vimos antes, eles viviam juntos. É, né, mas a situação saiu do controle de forma tão absurda que algo extremo uma hora ou outra iria acontecer. Com certeza. E sim, ela aconteceu. O estranho de chapéu reaparece, saca uma arma. Nesse momento, todos nós sabemos o que vai rolar. A partir daí, o pânico se instaura. Ninguém se lembra por que se odiavam tanto. As pessoas só querem se salvar. Mas no fundo, né, pra mídia, isso não é culpa dela. O seu trabalho é só noticiar. E essa tragédia, né, para mim, existe. O que resulta em novas matérias sobre o acontecimento, tentando ao máximo chamar a atenção, chegando ainda mais o público, levando ao caos total. Que isso? Mas como eu falei, isso pra eles não passa de só mais uma notícia. Em meio ao desespero, massacres e vidas sendo acabadas de uma hora pra outra, a mídia continua firme e forte, tudo isso atrás de uma tela, sem correr nenhum risco. Meu Deus. E nós procurando o seu próximo alvo. E bem, é óbvio que estamos falando de uma situação extrema, sem nenhum cuidado com o que é noticiado, mas a gente tá aí, né, passando por um momento onde a mídia tenta ao máximo sugar de uma tragédia, onde na morte de uma pessoa tem vários sites, youtubers e jornais postando coisas inúteis, mas que chamam a atenção, sendo que todo mundo já sabe o que aconteceu. A notícia já foi dada, mas mesmo assim, continua sugando o máximo possível de uma tragédia. Eu que, sendo sincero com vocês, não é muito diferente do que a gente acabou de assistir, né? Mas bem, é o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Eu sei que esse vídeo foi extremamente diferente, mas eu me diverti bastante comentando algo novo. Eu também queria agradecer ao Diego do Boeiro Aberto por me dar essa ideia e pra quem quiser, o canal dele vai estar na descrição. De qualquer forma, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu acho que esse vídeo foi maior do que o normal. De novo, tá sendo divertido. E abraço. Valeu, Digão. Vamos juntos. Bom, gente, tá aí o canal do Diego, mais uma vez, trazendo aí agora um assunto meio que polêmico e, ao mesmo tempo, interessante porque é uma coisa que a gente vê na nossa realidade, né? É uma coisa que eu já ouvi uma pessoa mais velha do que eu falando, né? Que a máxima do jornalismo brasileiro, não só do jornalismo brasileiro, mas eu acho que do mundo todo, se bobear. Eu falo do brasileiro porque eu sou do Brasil, caramba. Que se não sangrar, não vende. Encercado, assim como naquele vídeo anterior que eu vi dele, também dá pra trazer isso daqui. Encercado de pessoas nesse planeta maravilhoso, planeta Terra, que tem várias características, vários pensamentos diferentes. Tem pessoas que tem vários caráteres, né? Caráter. O caráter da pessoa é diferente, né? Tem várias pessoas de várias índoles. Então, assim, você é fácil de fato de ser influenciado. Eu sou um cara que, dependendo do que fosse, foi um negócio que eu vejo que é interessante, que é legal. Tipo isso aqui que eu gostei. Eu achei interessante o estilo. Não foi a série que falou, olha, compra esse boné e você vai conseguir colocar suas navalhas aqui pra matar as pessoas. Não, não foi. Eu não comprei com essa intenção de botar uma navalha aqui pra sair navalhando todo mundo. Não, eu comprei porque eu vi que fica estiloso, eu acho legal pra usar nos vídeos, pelo menos. De repente não pra ir na rua, de repente de vez em quando sim, quem sabe. Mas por enquanto eu tô usando só nos vídeos. Vocês já me viram com esse chapéu aqui, com outro também e tal. Enfim, isso daí é uma coisa minha. Mas eu tenho que confessar que, de fato, a gente é, sim, influenciado por muitas coisas nessa vida, seja na televisão, seja por outras pessoas, sejam elas boas ou ruins, sejam elas pessoas boas, bem intencionadas ou mal intencionadas. Vocês veem aí, muitas das vezes, isso acontecendo na nossa realidade, até com os jovens, principalmente os adolescentes, né, que sofrem muito com essa questão de boa ou más companhias, né. Até o caráter dele é meio que moldado devido a isso. Mas é isso, cara. Realmente nós somos pessoas influenciáveis, né. Influenciáveis, melhor dizendo. Eu falei errado aqui. Influenciáveis. É complicado, é triste, muitas das vezes, porque a gente vê que, devido a essas matérias, né, a gente acaba meio que tendo uma ideia errada da sociedade em si, né. A gente poderia estar vivendo bem mais harmonia, mas é como o negócio aí do joguinho em motor, né. A paz é chata, violência é viral. E, infelizmente, é meio que a gente vê que é uma realidade gritante na nossa realidade. É triste e complicado. Link do Digão vai estar aí na descrição do vídeo. Gente, se vocês quiserem mais vídeos dele, deixa nos comentários pra gente ver outros vídeos opinativos dele também, pra eu dar a minha opinião. E bota aí também nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, no caso dele, também da minha opinião aqui em relação a isso, tá bom? É a sua ideia, bota o seu pensamento em relação a isso. Eu acho interessante, eu gosto de ver o que vocês falam muitas das vezes também. Quem sabe o jogo pega até pra poder fazer um vídeo de ler nos comentários. E aí a gente faz um vídeo aí sobre isso, beleza? É, eu acho maneiro isso também. E deixa seu like se você não deixou ainda. Muito obrigado por estarem me acompanhando até aí. Se você não se inscreveu ainda, pô, se inscreve pra poder ajudar o meu canalzinho, tá? E é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bã. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre Galera. Até parece que eu vou assistir o Emeliza. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí, não, 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 não. Se foda. Alexandre Maria. Bãããã.